Por mais que eu defenda a corrida, por mais que eu seja um apaixonado por corrida, eu sou profissional de educação física, se eu jogar futebol domingo, uma vez por semana, vai atrapalhar a minha corrida? Jogar futebol uma vez por semana, por exemplo, domingo, vai atrapalhar meus treinos de corrida? Se, por exemplo, eu correr três vezes por semana? Quem mandou essa pergunta, eu recebi essa pergunta lá no meu Instagram, a pessoa foi mais específica, falou assim, eu corro terça, quinta e sábado. Se eu jogar futebol domingo, uma vez por semana, vai atrapalhar a minha corrida? E eu vou além desse vídeo. Eu não vou falar só do futebol uma vez por semana. Você que gosta de jogar vôlei uma vez por semana, ou basquete, ou você que gosta de nadar uma vez por semana, ou andar de bike, tem muita gente que me pergunta, professor, eu gosto de andar de bike, tem como conciliar? Como é que eu posso fazer? Como é que não posso fazer? Então vamos lá. Vamos trazer para o conceito fisiológico da corrida. Se você treinar a corrida três vezes por semana, o seu desempenho na corrida vai ser excelente. Você está com uma ótima frequência semanal. Cabe mais um treino aeróbico por semana? Cabe. Cabe. Simples assim. Então se eu pudesse gravar esse vídeo em um minuto e falar assim, cara, sim, você pode jogar futebol uma vez por semana, que não vai atrapalhar o seu treino de corrida. Mas vamos além, vamos aprofundar um pouco mais nisso. O que é importante você ter como consciência de um atleta amador, que está buscando informações para melhorar o seu desempenho na corrida. Eu fico muito honrado, inclusive, de você estar aqui assistindo esse vídeo, aqui no meu canal do YouTube, porque toda semana eu trago vídeos falando sobre corrida, sobre treinamento, sobre exercício, sobre motivação. Então se você é novo aqui, já se inscreve no canal, que toda semana você vai receber vídeos novos com esses assuntos. Então pensando na corrida, se você está treinando corrida três vezes por semana, e você quer jogar futebol uma vez por semana, ou jogar vôlei, ou jogar beat tênis, ou jogar basquete, ou praticar ciclismo, ou dança uma vez por semana, está tudo certo, cara. Por mais que eu defenda a corrida, por mais que eu seja um apaixonado por corrida, eu sou profissional de educação física, especialista em corrida, tenho um programa de treinamento em corrida, que é o programa Bora Correr, vivo da corrida em todas as formas possíveis, a corrida não é a única coisa da nossa vida. Cara, a nossa felicidade depende da nossa saúde mental, da nossa saúde física, da nossa saúde emocional, da nossa saúde social. Às vezes, cara, aquele seu futebol, uma vez por semana, vai resolver tanto problema na sua vida, que você não faz ideia. A sua sensação de pertencimento, de estar com um grupo de amigos, ou de amigas que jogam futebol, que jogam vôlei, que praticam beat tênis, que praticam ciclismo, não importa a tribo que você faz parte. A corrida, algumas vezes a gente consegue juntar essa tribo. Pô, a gente com a galera do Bora Correr, vira e mexe, a gente se encontra em massa, em bando, em família Bora Correr, em eventos, em treinos, em provas, viajando para outras cidades. A gente gosta dessa sensação, inclusive, de pertencimento com a corrida. Mas, muitas vezes, a gente treina sozinho. A gente vai para uma prova sozinho, a gente não tem outras pessoas ali, às vezes, na sua cidade, com que você vai encontrar, que você vai treinar. Então, ter estes momentos com outras tribos, a tribo do futebol, a tribo do vôlei, a tribo do beat tênis, a tribo da bike, a tribo da galera da natação, ou da hidroginástica, faz bem para a nossa vida social. A gente precisa disso. É uma das nossas necessidades básicas, a sensação de pertencer. Cara, às vezes, só de a gente estar, de verdade, só de você estar aqui nesse vídeo, com essa galera que está assistindo esse vídeo, aqui no meu canal do YouTube, é uma galera que está querendo o quê? Corrida. Está procurando esse assunto. São corredores amadores. Só de você comentar aqui embaixo, eu sugiro que você comente no final do vídeo, a gente já se sente pertencendo àquele lugar. Cara, eu estou aqui nos comentários, eu estou aqui com a galera, o bicudo está vendo meus comentários. E eu vejo, de fato, não consigo responder todos, porque, cara, são muitos, muitos vídeos, muitas lives, muitas postagens, mas a gente se sente fazendo parte daquele ambiente, daquele universo. E eu sou muito grato a você que me segue no Instagram, você que está aqui no YouTube. Você faz parte disso aqui. Você é uma das duzentas e poucas mil pessoas que me deram a honra de se inscrever nesse canal. Cara, então, você já faz parte desse canal. Então, é um pertencimento. Mas, às vezes, só isso não é suficiente para a nossa saúde mental, emocional, social. A gente precisa disso. Então, por que eu estou meio que filosofando sobre tudo isso? Porque a nossa vida não é só treinamento físico. Não é só a performance da corrida. A corrida já é um esporte que não trabalha só do pescoço para baixo. Não é só um conjunto de músculos, tendões, articulações, coração, que faz a nossa fisiologia funcionar para a gente correr mais ou correr melhor ou emagrecer. Envolvem tantas outras coisas daqui para cima, né? Então, assim, cara, quer jogar o seu futebol uma vez por semana? Vai jogar. Rodrigo, mas isso fisiologicamente, esquece tudo o que você falou. Para mim, isso tudo é balela. Não estou nem aí para tudo isso. Eu quero saber só da fisiologia. Tá bom. Fisiologicamente, esse futebol uma vez por semana vai me atrapalhar? Não vai. Não vai. Talvez, o seu desempenho no futebol, pensando bem na pergunta específica, aí você traz para a sua modalidade, que você prefere, a sua modalidade, vamos chamar de modalidade secundária preferida. Tá bom? Vamos pensar que a corrida é a primeira e você tem outra modalidade que você gosta muito de fazer. Pensando no futebol, a pessoa corre terça, quinta e sábado e vai jogar futebol domingo. O ideal, fisiologicamente, seria que esse futebol fosse na segunda-feira. Por quê? Porque ela correu sábado, aí domingo ela descansa, segunda-feira ela joga. Ela vai estar mais descansada. Então, aí vai depender do volume desse treino, desse futebol. Então, por exemplo, quando eu estou treinando para uma meia maratona, que eu vou fazer um longão no domingo, longão é o dia que eu vou gastar mais energia. Eu vou correr ali mais de uma hora, uma hora e meia, dependendo do treino. Eu não sei como é esse futebol. É um futebol de campo? São 90 minutos de corrida? 45 minutos no primeiro tempo? 45 no segundo? Ou é um futebol de salão? São 20 por 20? Eu não sei. Então, vai depender do formato dessa segunda modalidade. Ah, é um treino de bike que eu faço uma vez por semana, professor, mas eu vou pedalar duas horas. A gente vai rodar 150 quilômetros. Eu nem tenho noção de bike porque eu não ando de bike. Mas, sei lá, a gente vai fazer uma rodagem grande. A gente vai ficar horas pedalando. Então, neste caso, vale a pena no dia anterior você ter folga. Você não correr. Porque se eu vou correr no sábado e vou fazer um pedal longão no domingo, vai ser prejudicado fisiologicamente. Eu não vou estar 100%. Então, o ideal é que você dê pelo menos 48 horas de descanso. Agora, não, cara, é um futebol recreativo. Eu vou lá porque eu gosto dessa vibe da galera, termino o futebol, te bate um papo, tem aquela resenha, rola às vezes uma carninha e está tudo certo. Isso faz bem. Então, pô, eu estou cansado que eu corri ontem, por exemplo, corri sábado 10 quilômetros. Domingo eu vou jogar com os caras. Pô, eu vou ficar ali, vou ficar um pouco no banco, saio, canso. Eu, pode ser assim, né? Agora, vai depender então do desempenho esportivo que você quer com essa segunda modalidade. Fisiologicamente, vale a pena dar pelo menos 48 horas de descanso, tá bom? Mas vale a pena você fazer, vale a pena, de novo, tudo que eu falei, o social, encontrar com a galera, dar risada, gastar energia, a gente precisa disso. Eu não sou do esporte, eu não tenho essa segunda modalidade esportiva preferida, eu não tenho. Eu me satisfaço muito bem com a corrida, eu corro três vezes por semana, faço duas vezes por semana a minha musculação, e nos dias que eu não estou, cara, eu estou com meus amigos, eu estou com a minha família, estou com as crianças, com a minha esposa, e eu me satisfaço com isso. Mas tem gente que faz parte de uma outra tribo, de outro esporte, está tudo bem, não estou dizendo que você tem que procurar uma, mas também você não precisa abandonar o que você tem. Agora, só toma cuidado para este outro esporte não te causar lesão e te tirar da corrida. Futebol é um esporte que pode machucar muito, um esporte de muito contato, eu não estou falando mal do futebol, mas a gente acompanha, tem muitos amigos, muitos alunos, pô, parei de jogar futebol porque eu só me machucava, tem amigos muito parados de fazer jiu-jitsu que estavam se machucando muito, te brinca, a gente está ficando velho, mais de 40 anos, 50 anos, então toma cuidado com a modalidade que você vai fazer com o jeito e a forma que você vai fazer. Mas pensando em, ah, eu posso fazer, vai atrapalhar o meu desempenho na corrida? Só vai atrapalhar se o volume for excessivo e se for muito perto do seu treino de corrida, mas dá para conciliar, dá para pensar nisso, a gente não é atleta profissional de corrida, a corrida tem que ser uma parte legal do nosso dia, assim como essa outra modalidade. Se fez sentido para você, escreve aqui embaixo, quero saber a sua opinião, você faz uma outra modalidade, você concilia uma outra modalidade? Eu não estou falando da musculação não, musculação é meio que obrigação para todos nós, fã de outro esporte, eu vou gostar de saber. Eu te vejo no próximo vídeo, tamo junto e bora correr.